Rolanda 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 Ao entrar em sua baila Meus olhos se deslumbraram Prendeu-me a tua magia Rolanda Eu recordo as batucadas Aquelas negras bonitas Cantando suas palavras Rolanda Rolanda Linda cidade das baixos E os feitiços tropicais Fazem prender corações Rolanda Meu coração É para ti Esta canção Rolanda Meu coração É para ti Esta canção Música Rolanda Meu coração É para ti Esta canção Rolanda 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 Chegui, Ayue, garota bonita, muleta, logarina, varona, lo, platona Saca suzeira Uh, 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 uh Oh, uh, 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 uh Seria Espera Fui cheio Amanhã Levo a todos meus santos, flores e acássia Amanhã Peço pra toda gente que me estima Amanhã Peço pro novo dia que virá Amanhã Amanhã Peço pro meu limpa que faça com que eu volte Amorá Na terra amada que me viu, nasceu Quero chegar de madrugada Para ver o sol raiar Quero chegar de madrugada Da linha na terra nova Só para o lar rumo segue Com a minha gente Entre mofete e conversa E de madrugada Conta tempo e conta cuida Saga, 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 s E aí